Quem bate o prego É o padeiro, quem pede cigarro é o pirangueiro É, é, é pirangueiro, pirangueiro É, é, é pirangueiro, pirangueiro Quem lava roupa é a lavadeira O homem na cozinha é o cozinheiro Quem solta foguete é o fogueteiro Quem pede cigarro é o pirangueiro É, é, é pirangueiro, pirangueiro É, é, é pirangueiro, pirangueiro Quem bebe cachaça é o cachaceiro Quem manda no navio é o marinheiro Quem gosta de fuchivo é o fuchigueiro Quem põe água no leite é Seu Joaquim É, 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 é Seu Joaquim, seu Joaquim É, é, é Seu Joaquim, seu Joaquim Paixão brasileira Tu pega Quem bate o prego é o carpinteiro Quem corta carne é o açougueiro Quem faz o pão é o padeiro Quem pede cigarro é o pirangueiro É, 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 é pirangueiro, pirangueiro É, 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 é Pirangueiro, pirangueiro Quem lava roupa é a lavadeira O homem na cozinha é o cozinheiro Quem solta foguete é o fogueteiro Quem pede cigarro é o pirangueiro É, 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 pirangueiro, 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 pirangueiro É, 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 pirangueiro Obrigado.